Música Vamos ver pra cá É líder 17, 15 e 15 Edson Carlos da Rosa Fazendo em Aras Paineira Está levando Júpiter Red Música 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 Edson Carlos da Rosa Doutor Alfredo É Proecos do Doutor Alfredo Edson Carlos da Rosa Júpiter Red Brasil Parabéns Música 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 RELATO Cavalho Sente Geração 2012 Copa 24 Segunda etapa 2015 Edson Carlos da Rosa Fazendo em Aras Paineira Levou Jackson de Oliveira O Homem do Lobo Vem aí, categoria...